Meu Deus, eu não acredito que nesse vídeo a gente vai ter que salvar a vida do Relâmpago McQueen Parece que o Homem-Aranha e o seu filho vão salvar o carro do mal Eu infectei o Relâmpago McQueen Agora esse carro é maldito E está maldiçoado E ninguém consegue reverter o meu feitiço Peraí, chefe, peraí Você só pintou os olhos dele Como ousa aderir a minha pintura dessa forma, seu seco menosprezível Filho, fica quieto, a gente está espionando aquele bandido Olha lá, ele está falando que transformou o McQueen em um bicho malvado A gente vai ter que derrotar ele Nossa, que susto Achei que você ia se machucar e se espatifar no chão, garoto Eu caí diretamente da piscina Tudo calculado, papai Tá bom, gente, olha só A gente vai ter que tentar ajudar o McQueen A gente não pode deixar o McQueen ficar chateado e virar do mal, igual ele virou ali É verdade, né, minha tia? A gente não pode deixar o McQueen assim, né, tia? É, sai fora, garoto Tá, filho, deixa a tia aí Agora o que a gente vai ter que fazer, filho? A gente vai ter que chegar aqui espionando silenciosamente, sem ninguém perceber Porque a gente vai ter que se vingar desses salafrários E, filho, eu tenho certeza que você trocou de quarto Porque tá fazendo uma barulheira que não fazia antes Agora, olha, que doideira é essa? Esconde aqui, esconde a travessar Tá, garela, outra garela Tá, garela, deixa eu falar Olha, você como um palhaço vai ter que distrair ele Eu não sou um palhaço Peraí, esse é o seu papel, você sempre faz isso Tá bom, papai, eu vou te distrair Você pega o McQueen e acaba com eles Eu que vou pegar o McQueen Sim, quer ver, quer ver, quer ver Mais uma Ah, gente, com licença Aqui, eu sou atendente de parque e vocês têm que sair daqui Pode sair Vai, papai Então Toma, trouxa Yes, entra aí, filhão, entra aí, filhão Bora, olha lá, bora, olha lá Tem uma roupa aí lá atrás Olha essas roupas com essas garotas Uou Strike Cuidado, tiozinho Uhul Vamos barbear, é agora que a gente roubou o carro Acho que a polícia vai vir atrás da gente A gente vai ter que tentar despistá-los Peraí, nós temos uma missão maior Uou 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 Uma missão maior, papai Nós precisamos voltar o McQueen ao normal Eu sei que a gente vai ter que transformar o McQueen do mal No McQueen do bem de novo Porque ele tá muito feio e amaldiçoado Mas a gente vai ter que fugir dos policiais Porque... Olha, eles estão atrás da gente Cuidado, filho Cuidado, papai Não, 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 não Cuidado Uhul Quase, 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 quase Quase, quase, quase Filho, peraí Ai, 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 ai Nossa, que doideira Tá, você tem alguma ideia de algum lugar? Ai, meu Deus O McQueen tá amaldiçoado mesmo Ele tá me puxando Ai, cuidado, papai Você tem alguma ideia de... Meu Deus O McQueen tá bugado, filho Ai, não tô conseguindo andar Tá, olha só Você tem... Meu Para, McQueen Ai, droga Papai, ele está com um monstro no seu corpo Nós precisamos achar a casa do dobarão-reo Tá, a gente vai ter que distrair esses policiais de alguma forma Eu acho que eu conheço um lugar onde eles não podem entrar Eu também senti uma coisa que pode acontecer Passa no posto que eu exploro o posto Não, filho Isso vai matar os policiais Eu já tive uma ideia Eu vou ligar pro Capitão Dutra Alô, Capitão Dutra Oi, Homem-Aranha Estou aqui na base militar trabalhando O que você quer? Por favor Tira as polícias da minha cola Ah, você fez besteira de novo? Claro que não Eu tô pedindo, por favor Confie em mim, seu Capitão Dutra Ah, tá bom Eu vou tirar Segura aí Valeu, valeu Ai, beleza, filho Tá tudo resolvido Estampando igual miújo, papai Já saíram da nossa cola Yes Perfeito Bom, agora nós não temos policiais na nossa cola E a gente só tem uma... Você viu? Ele se mexeu Sozinho Ah, peraí Vai se mexer sozinho Nossa senhora aqui Você mexeu pra mim Te desceu o cacete Que é o que bicho Lá tá vendo Toma Toma essa Toma essa, McQueen Toma essa Toma essa, McQueen Toma essa, McQueen Aqui, vamos furar o pneu dele Vamos furar o pneu dele Toma essa, McQueen Tá, tá, tá Filho, mas a gente não pode prejudicar ele A gente vai ter que tentar salvar ele agora Que ele tá amaldiçoado Papai, e se a gente cavasse um buraco aqui E saísse um ser do oceano pra ajudar a gente? Claro que não McQueen, como é que você tá, cara? Tá tudo certo aí? Ah, que delícia, cara Eu já tô sentindo a faixa No meu carna de descarga Ah, vai sentir o que? Ah, quer ver que ele vai sentir, mas... Eu vou usar gasolina de semana Hum, filho, acho que ele não tem cura Não, papai Vamos ter que só já aceitir uma ideia Qual que é a sua ideia? Vamos passar de um tubarão Tacar o McQueen pros tubarões Mas isso vai ajudar a gente em quê? Ele vai voltar ao normal, papai Ele vai deixar de ser o McQueen do mal Claro que não Ai, era só algum ser divino Pra me falar o que fazer agora É, eu sou o ser divino Homem-Aranha Hã? Bob Esponja? O que você quer? Ah, então, meu amigo Eu fiquei sabendo que você... Chamou o Bob Esponja a calça quadrada Pra te ajudar em uma missão E, basicamente, pra você curar o McQueen Você precisa jogar ele no mar de tubarões, ok? Eita, preula Legal Mas se eu falando demais vai levar a bazucada Não, não, eu sou amigo de vocês Relaxa, tchau Tchau, Bob Esponja Yes, agora vai, filho Pega o McQueen e vamos salvar o dia Vamos levar ele lá pras tubas Uhul 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 Tá frio, não, papai Não 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 Ah Bom, vai dar certo, vai dar certo Vai, vai, tem que... O mar de tubarões vai, vai... Não, tem que ter um firma, papai Pronto Não, aqui também tem tubarões Agora é só esperar que eles vão aparecer Cuidado Gente, olha que doideira Parece que o McQueen tá realmente no mar de tubarões Olha isso Os tubarões estão todos cercando o McQueen Prestes a devorá-lo Será que ele vai conseguir voltar a ser o McQueen normal? Eu tô muito ansioso pra isso Deixe seu joinha agora Filho, será que o McQueen vai conseguir? Papai, eu não sei Ele tá demorando de uma... Ah Meu Deus, olha o McQueen Caraca, filho Eu não acredito que a gente conseguiu salvar a vida dele Agora ele tá super perfeito Legal E ele tá até andando, ó Nossa Ele tá felizão, papai Ele tá felizasso, filho A gente salvou a vida do McQueen Tá correndo pra dedé, ó Eita prega, ó Que isso Nossa, olha isso Prova de balas Cuidado, filho Você vai acabar atirando o McQueen Prontinho, filho Salvamos o dia Gente, deixe seu joinha E até a próxima Tchau Tchau, pessoal E as crianças Música 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 E aí